O CBW Maestro, com participação do 500 Vibra, também Maestro A responsabilidade das sagras produções, dá nas tuas mãos, dá carga nos burraço Essa vida é tão complicada, o bico agora já virou festa, quem fala disso lhe bate na testa Antigamente tudo cujava, o mais velho se visitava, hoje em dia tudo mudou, mas só dá conta quem que estudou Bate 500, você confirma que o GM está confirmado, isso é peda na liderança, a comandar essas crianças Falaram malê, falaram malê, do IBW, falaram malê, falaram malê, do 500 Vibra, falaram malê, das sagras produções Falaram malê, do IBW, falaram malê Entro bem mal, se a harmonia desse escondeco, no meu trabalho sou alegre, tipo Barack Obama no escritório Controla bem a minha história, sou um rapaz batalhadori, dessa vez vai casadori Pra aqueles prata que me odeiam, meu nome está a ser publicado, na boca de tanta gente Ai, 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 500 só atormentam a minha mente, dessa vez você não me enmente, e vi o controle abertamente, faço coro com a porta aberta, meu irmão mais se comporta, siga bem o teu talento Que a rodeia não te conselha, cuidado com a nossa velha que a provoca sempre incêndio Muita gente aqui já morreram, através desses incêndios, a morte não bate a porta, xé É invisível, é que tá cantado, é o 500 Vibra É que tá cantado, é o 500 Vibra Falaram malê, falaram malê, do IBW, falaram malê, falaram malê, do 500 Vibra, falaram malê, das sagras produções Falaram malê, do IBW, falaram malê, cativa é a minha banda, quem me confundi leva chapada Falaram muito agora, já chega, me apresento com novo talento, sou o W que o povo gosta de cantar, não tem minha tocação Me tem isso na vossa mente, vou descrever como uma lição, esse mamu tem resposta, depois dessa me chama de conta Falaram malê, falaram malê, do IBW, falaram malê, falaram malê, do 500 Vibra, falaram malê, das sagras produções Falaram malê, 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 No pau com uma mão E tirar mamão no pau Dá-se bem Eu sou o Vibra Aí o BW Maestro Tchau, tchau Adeus pra todos